Em nome do Pai, do Pai e do Pai, do Pai e do Pai, do Pai e da minha filha e da minha filha. Amém! Que eu sinto que eu vou dar uma bênção sagrada e humana, para que se torne um só coração e uma saudade pela caridade, pelo sacramento, por ser o bom sacramento. Amém!